E hoje é a vez de fazermos um tour na Lazaga Modas. Gente, primeiro vamos mostrar a Lazaga Modas que fica aqui no Shopping Valtier Premium. E daqui a pouquinho vamos lá no Shopping Canindé, tá? Dois endereços pra você com fácil acesso da Lazaga Modas. Vem comigo! É aqui, gente, no Shopping Valtier Premium. Bora lá conferir a Lazaga Modas. Acesso muito fácil. Chegamos! E eu já começo mostrando a vitrine aqui da Lazaga Modas, no Shopping Valtier Premium. Gente, lembrando que aqui é Visco Lycra, tá? No Valtier Premium é Visco Lycra. Lá no Canindé é algodão, tá? Olha essa peça, gente, que linda no plus. Ai, que peça maravilhosa. Olha a manguinha. Gente, ficou muito bonita essa composição. Olha, infantil também, também. Olha essa com alto relevo. Essas peças aqui da Lazaga Modas, no Shopping Valtier Premium, é Visco Lycra, tá, meninas? Visco Lycra. Mas você encontra de algodão também no Canindé. Vamos mostrar aqui pra vocês? Da pouquinho eu pego algumas estampas assim, de pertinho. Olha que linda. Olha, gente. Eu amo aquela estampa. Vou mostrar aqui pra vocês, viu? Lazaga Modas, Shopping Valtier Premium. Olha a variedade demais aqui na Lazaga Modas, no Shopping Valtier Premium, viu, meninas? Ó a manga Visco Lycra lá, ó, ó, ó. Esse é o cartão da Lazaga Modas do Shopping Valtier Premium, tá? Olha só. Rua X, número 184, box, loja 243, tá? E agora estamos a caminho aqui na Rua X, do Shopping Canindé, gente. Bora lá. E agora chegamos aqui, ó, no Shopping Canindé, onde você encontra a Lazaga Modas, tá? Vem comigo. E a Lazaga Modas aqui no Shopping Canindé, gente. Aqui já, ó, de esquininha, a Lazaga Modas. Algodão, tá? Aqui. As camisetas são 100% algodão de qualidade, gente. R$10,00. Tem manguinha longa também aqui, ó, de Visco Lycra, tá? O topzinho, Visco Lycra. E vamos fazer um tour aqui na vitrine. Camisetão, olha que lindo, gente. R$10,00 em algodão. É barato demais. Vamos fazer um tour pra vocês aqui, viu? Essa aqui fica no Shopping Canindé, que é sucesso também aqui no Shopping. E olha essa aqui, gente, essa estampa. Deixa eu mostrar essa outra aqui no algodão, tá? 100% algodão de R$10,00. Camisetas em algodão, tá? 100% algodão. Vamos fazer um tour aqui mostrando as estampas pra vocês. Olha, em alto relevo também, viu? Peças de qualidade, gente. R$10,00, como pode, né? Lembrando que a Lazaga Modas é atacado. Mínimo seis peças aqui na loja, viu? Também enviamos para todo o Brasil, mínimo 20 peças. Pode vir entrar em contato pelo Instagram, pelo WhatsApp, que eu vou deixar aqui também. Você encontra muletom também aqui na Lazaga Modas, viu? Com preço muito especial e a variedade demais. Pra você que revende, é uma ótima opção, viu? Lazaga Modas fica aqui no Shopping Canindé. Essa que eu estou agora gravando, tá bom? É sucesso total. Pode chegar e ficar super à vontade pra você com certeza arrebentar nas vendas, hein? Tchau. Tchau.